Posso chamar em conjunto os itens 6 e 7, processos 48.5153, 76.2011.67 e 60.18.2011.71. Instauração de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações para aprimoramento das propostas referentes. A terceira revisão tarifária periódica da empresa de distribuição de energia Vale Paranapania MSA, a partir de 10 de maio de 2012, e a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2013 a 2016. Ambos os processos são relatados pelo diretor Julião Coelho. Senhores diretores, Paranapanema terá sua revisão com vigência a partir de 10 de maio de 2012. A SRE detalhou sua proposta na nota técnica 27 de 2012. Em relação aos limites de DEC e FEC, a SRD, em 18 de novembro de 2011, apresentou à Paranapanema a proposta preliminar e questionou a respeito da necessidade de alteração da configuração dos conjuntos. E, até o momento, a Paranapanema não apresentou sua contraproposta para os limites de DEC e FEC. Mediante a nota técnica 4 de 2012, a SRD detalhou sua proposta de definição dos limites dos indicadores de continuidade em questão. Então, aqui passo a fundamentação, o modelo é o mesmo do voto anterior, de maneira que, nesse primeiro tópico, há apenas uma passagem conceitual sobre o escopo e alcance da revisão. No tópico 2.2, está detalhada a proposta da SRE, em que se apresenta um reposicionamento tarifário de 1,44%, em razão do cômpito dos componentes financeiros, o efeito médio a ser percebido pelo consumidor é de menos 1,36%. E a tabela a seguir apresenta os itens da receita requerida. E o que se percebe é a parcela A, com variação positiva de 5,39% e participação de 72% na receita. As três rubricas, encargos setoriais, transmissão e compra de energia especificadas. A parcela B, uma variação negativa de menos 3,95%, com participação na receita de 28%. Disso resulta um reposicionamento econômico de 1,44%. Os componentes financeiros são negativos, menos 2,77%, de maneira que o reposicionamento com os financeiros fica em menos 1,33%. Com a retirada dos financeiros do registro anterior, de menos 0,03%, alcança-se o efeito médio para o consumidor de menos 1,36%. E na tabela baixa, o efeito médio apresentado, então, por subgrupo tarifário, em que se percebe o maior aumento para o grupo A3A, 7,29%, e o subgrupo A2 tem a menor redução, e menos 3,22%. Os itens, os parágrafos 14 e 17, a parte conceitual relativa ao fator X, parágrafo 18, a componente XPD calculada pela SRE de 1,23%, e a componente XT de 2%. Ainda, no reajuste, será feito o cálculo da componente XQ, para, então, se chegar ao X que vai ser aplicado no próximo reajuste. Na sequência, a fórmula do cálculo do reposicionamento tarifário. A partir do item 22, a construção da parcela B. E aí, no item 23, a tabela que apresenta a parcela B, com ajuste de mercado e o valor aproximado de R$ 65 milhões. Na sequência, os itens 24 a 27. São apresentados os custos de administração, operação e manutenção, com destaque para os custos operacionais. A partir do item 27 e 28, em que são apresentadas as etapas de cálculo dos custos operacionais. E aí, na tabela do item 29, são apresentados os custos operacionais, nas duas etapas que são percorridas pela SRE para o seu cálculo. A partir do item 30, receitas irrecuperáveis. O valor é apresentado na tabela do item 31. A partir do item 32, o custo anual dos ativos, que é a segunda componente da parcela B, com remuneração do capital, cota de renta e regeração regulatória. E custo anual das instalações móveis e imóveis. E aí, até o item 36, são apresentados apenas os conceitos relativos a cada um desses componentes. E no item 37, está apresentada a tabela com a descrição, então, da base de remuneração regulatória, remuneração do capital e cota de reintegração. E aí estão indicados os correspondentes valores. Por fim, o custo anual dos ativos, com a tabela no item 39, apresentando o valor do custo anual das instalações móveis e imóveis. O ajuste da parcela B, a partir do parágrafo 40, como já mencionado, isso foi definido no submódulo 2.1 do PRORET. Depois, o ajuste no fator X da segunda revisão tarifária periódica, em que também aqui, na Panema, não houve ajuste. Em relação à parcela A, estão apresentados os três principais itens que compõem essa parcela. Custo de compra de energia, alcançando o valor total de aproximadamente 100 milhões de reais. Custos com a transmissão, alcançando 28 milhões de reais. Encargos e tributos, 32 milhões de reais. Na sequência, na tabela 49, o valor das outras receitas. Total de 1 milhão e 808 mil reais e 723 reais. E depois a receita verificada, o valor de 222 milhões. Componentes financeiros na tabela 51. E por fim, os limites de DECFEC. Passa então para o parágrafo 53. Os resultados alcançados pela SRD são de 4,73% no DEC e 4,51% no FEC. Isso é a redução média geométrica anual. Ressalto-se para que, para os conjuntos de unidades consumidoras que possuem atualmente os maiores limites, a redução dos valores é mais acentuada, de forma a uniformizar a continuidade do fornecimento na área de concessão. E as figuras 1 e 2 apresentam os histogramas dos limites de 2012 e de 2016 dos conjuntos de unidades da Paranapanema. Observa-se do histórico de apuração global dos indicadores de continuidade que a Paranapanema tem obtido índices inferiores aos valores dos limites anuais a propostos, razão pela qual se infere que a manutenção do desempenho da empresa na prestação de serviços de distribuição permitirá a não violação dos limites propostos. A Paranapanema tem apresentado bons resultados de DEC e FEC. Do exposto, considerando que consta dos processos listados, voto por determinar a instalação de audiência pública mediante intercâmbio documental no período compreendido entre 16 de fevereiro e 16 de março de 2012 e realização de sessão presencial em 15 de março de 2012, com o objetivo de colher subsídios para o aprimoramento das propostas de terceira revisão tarifária periódica da Paranapanema e definição dos seus correspondentes limites dos indicadores de DEC e FEC para o período de 2013 a 2016. É o voto. Quem é em discussão? Davi, aquela reunião que nós, de alguma forma, combinamos numa reunião anterior que abrimos o processo da Coelho, já foi marcada, uma reunião interna para a gente discutir o processo. Então, é só essa dúvida que eu também acho que é oportuno a gente fazer antes das próximas aberturas, porque tem um punhado de questões aqui que precisamos, talvez, compreender mais o procedimento, mas eu não tenho nenhuma consideração no processo específico. Isso também não tem dúvida nenhuma de tabela, não. Isso também não tem nenhuma dúvida de tabela. Não dá tempo para ver tudo também, porque o senhor é muito rápido, eu fico aqui tentando acompanhar, mas não dou conta, não. Confiou a missão de terminar com a reunião antes de uma manhã tarde, né? Então, se eu passar cada item, a gente não consegue. Vamos contribuir na audiência pública. Ok, na audiência pública. E votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. O diretor decidiu determinar a situação de indigência pública, mediante a câmara documental entre 16 de fevereiro e 16 de março de 2012, e a realização de sessão ao vivo presencial em 15 de março de 2012, com o objetivo de colher subsídio de informação e aprimoramento das propostas referentes à terceira revisão tarifária periódica da empresa de distribuição de energia Vale do Paranapanema, a vigorar a partir de 10 de maio de 2012. Também a definição dos correspondentes limites de continuidade de DECFEC para o período de 2013 a 2016.